TV Travel News. Oferecimento TAP. De braços abertos. Oferecimento Brand USA. Olá, estamos começando mais um TV Travel News, o seu programa de turismo. E como sempre, trazendo dicas para vocês, nacionais e internacionais. E esse mês de julho é mês de férias, é mês de Orlando. E estamos com muitas dicas para vocês. Não saia daí e acompanhe com a gente. A cidade de Orlando foi palco de um dos principais eventos do setor turístico americano, o Paw All. Conhecida como IPW, é a maior feira de turismo da América do Norte. O objetivo é apresentar o turismo americano em diferentes cidades, locais históricos, museus, até empresas de transportes, hotéis, parques, shows e muito mais. E claro que a equipe do TV Travel News foi conferir o que há de melhor para que o nosso telespectador fique por dentro das novidades e encontre as dicas certas para planejar as férias. E claro que a equipe do TV Travel News foi conferir o que é muito importante. opportunity for us to host this particular conference because as as everybody knows we are the premier destination for the country for families and for visitors six thousand people from across the world that have come to this conference to learn not just what do we have to offer but what is all of our competition have to offer when it comes to theme parks when it comes to vacation entertainment and what a great place to be able to do it right here in our own backyard this is the largest international trade show in the country which attracts the buyers and the individuals who help influence international travel to the United States so it's an important opportunity for the exposure that this brings to our community is the ability for them to experience firsthand the hospitality the service the facilities the attractions the resorts hotels all the services we provide and get a really good personal feeling for why this is to to us we feel the best destination to come to the United States so not only do we have this great display but you walk out the front door and you see the real thing so wonderful opportunity like I said we have six thousand people including media from around the world that's come here to pay attention to what we're doing right in Orlando and Orange County the president of the US travel Roger Dahl said that this was the biggest event in the world and that the expectation is to generate more than 7 billion in businesses in the world and in the world he supported the inclusion of the countries in the world and in the world and in the world and in the world and you continue confering as principally dicas do turismo americano here on tv travel news the world and you continue to see the difference in the world and you see the Caribe. Luz, cor e alegria. Saia do lugar comum. Vá para o Caribe. Você merece viver os fantásticos cenários de lindíssimas praias. Caribe é só o ano todo. É gente de todo mundo. É música e dança. Há 17 anos, a Sanchate Tour é uma das empresas que mais leva brasileiros a este paraíso. Caribe é com a Sanchate. Sanchate Tour. Você no Caribe. A boca arde. A pele salga. O olhar eterniza. O peito. Batuca. E a alma. Sente. Salvador é uma festa para os sentidos. Venha ouvir os sons, provar os sabores e sentir os cheiros dessa cidade surpreendentemente diferente. Salvador, você sente que é diferente. Bem-vindo às unidades Zoton localizadas em Limeira, Pirassununga, Araraquara e São José dos Campos. Todas voltadas ao público corporativo. Em breve serão inauguradas duas novas unidades Zoton Suites, em Matão e São Carlos. Este é o Limeira Oton Suites, margeando a movimentada rodovia Anhanguera. Bom gosto, conforto e funcionalidade estão no DNA dos hotéis da Rede Oton. Estamos no Pirassununga Oton Suites, localizado na entrada da cidade. É a rede Oton de Hotéis, conquistando o interior paulista. Próximos ao Centro Geográfico do Estado, estamos em frente ao Araraquara Oton Suites. Aqui, tudo foi pensado para garantir ao viajante uma hospedagem inesquecível. Chegamos a São José dos Campos, no Vale do Paraíba, de onde mostramos o Intervale Oton Travel. Padrão internacional de serviços, estacionamento privativo, lounge bar no restaurante, fitness center, internet Wi-Fi gratuita e modernos salões de convenções estão presentes nos hotéis da Rede Oton, que conquistam o interior paulista. www.oton.com.br Reserva 0800-725-0505 I heard you calling from the start A river runs through both our hearts A thousand shades of something new I cannot wait to play for you Land of dreams, land of dreams Come and find your land of dreams A cada dia, abrimos os céus das Américas a um novo mundo de possibilidades Permitindo que você voe com um dos mais altos índices de pontualidade do mundo Conectamos as Américas através do Panamá a mais destinos, com mais frequências e horários mais convenientes Como só uma companhia aérea de classe mundial pode oferecer Conectados, tudo é possível Copa Airlines A Star Alliance Member